E eu que vivo a deriva Como migram os continentes Feito folha no outono Qual no mar Água viva Água viva E eu que vivo a espreita Como a caça e o caçador Um estrangeiro clandestino Sob o pano Da suspeita E eu que vivo o espanto Como quem chega de um parto Igual quem escapa da morte O que cai de um encanto Nessa nave viva a vida Tripulante ou passageiro Não sou o último nem primeiro De chegada Ou de partida Ou de partida Música Música E eu que vivo o espanto Como quem chega de um parto Igual quem escapa da morte Ou quem cai de um encanto De um encanto Nessa nave viva a vida Nessa nave viva a vida Tripulante ou passageiro Não sou o último nem primeiro Não sou o último nem primeiro De chegada Ou de partida 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 Ou de partida